Porque, cara, as pessoas mudam. Isso é verdade. Pessoas evoluem. Isso é verdade. E muita coisa que, eu não sei, eu acho que a gente tem que sempre contar com a evolução do ser humano, né? Acreditar que há, né? Acreditar que há. E foi isso. Aliás, eu estava te contando da gente tocar com o Mirath lá na Tunísia. O Bruno, eu fiz essa semana o lançamento do Supremacy no Bem Que Se Quis, do Bruno Suter. Ah, que legal. E a gente estava... O Bruno conhecia o Supremacy? Ou ele conheceu contigo lá? Conheceu comigo uns dias antes e chapou. É, que legal. Diz ele. Estou brincando. Ele me ligou do carro ouvindo o disco, enfim. Que legal. Mas eu contei uma história para o Bruno que foi a seguinte. Uma das histórias mais legais que eu tive ao longo do Adagio e juntando com Tunísia e tal, a gente tocou na Tunísia com o Robert Plant, bicho. Que legal. Essa história foi, assim, uma história... Ele tem uma ligação com as orquestras de lá, os músicos malucão, não tem? É, porque a história é a seguinte. Mais uma vez, o Olivier, né, cara? Sempre metido no meio das coisas. Olivier Garnier. Começou no nicho do metal e acabou... Hoje em dia, todo mundo que... Última vez que eu estive em Paris, eu assisti o Kiss a convite do Olivier. Sim. Assisti debaixo do fogo do Gene Simmons lá. Sério? Porque ele estava por trás do Kiss, né? Ele começou a fazer tão bem a produção da coisa do metal, que aí ele começou a trabalhar para o Tiss for Fears, para as gravadoras grandes, para os artistas pop. E esse é o cara que fez muita coisa pelo Angra na Europa, né? Muito. Na França. Heavy metal em geral, né? Heavy metal em geral. E pelo Angra, certamente. Se apaixonou pelo Angra e pelo André Matos, assim, pelo nosso trabalho, né? Então ele, nossa, ele lutou por nós mesmo, né? Meteu a gente na televisão lá e tudo. Sim. Televisão, tipo programas, tipo Faustão, Jô Soares, né? Programas que não eram só de rock. Ele me contou uma história muito bacana. Eu lembro, sim. Ele contou que ele foi jantar na casa de uns amigos. E aí estava tocando Holy Land, bicho. E ele ficou maravilhado. Cara, o que é isso? Que disco é esse? Que som maravilhoso? Aí era alguém do meio, né? Ele mostrou a lata. Porque o Holy Land, quando foi lançado, vinha numa lata. Que tinha camiseta. Tinha um mapa. Tinha um monte de coisa. E ele falou, pô, essa lata tá na minha mesa há um mês e eu não ouvi ainda. Eu não acredito. Eu recebi. E aí foi daí que... Ah, então ele tava com a lata lá. Ele me contou essa história. Tava com a lata há um mês. E eu não tinha ouvido Holy Land. Puta, que legal, cara. Não, aí depois ele realmente passou a ser, vamos dizer, puta, nosso escudeiro e, como fala, espadeiro também. E ele é o cara que fez o Adagio, um projeto dele. Sim, verdade, eu lembro disso. Um projeto dele. Um projeto dele. Ele que me mostrou o Rhapsody com o Fabio de Olho na primeira vez. Porque ele lançou também o Rhapsody, que saiu meio junto com o Angra e tal. E era legal, né? Porque era aquele negócio cheio de orquestra e tal. Porque o Luca Turiri, que é o compositor, vamos dizer, principal lá do Rhapsody, ele é filho de maestro. O cara tem todo um esquema de... Tem uma cabeça bem boa, assim, pra essa parte orquestral. E eu chapei com aquele negócio. E foi também ele que trouxe. Ele tinha uma coisa de brigar pelos projetos latinos, italiano, espanhol, brasileiro e tal. Porque a França e a Itália e a Espanha... Tava sempre a mercê, né? É, a gente não tinha bandas no cenário Alemanha, Dinamarca, Holanda, entendeu? E ele brigava por isso. E realmente, você vê, o Adage, o Angra, o Rhapsody, são coisas que viraram mundiais por causa dele. Eu acho que sim. Acho que sim. E ele levou a gente, então... Ele tava responsável pelo Robert Plant. E a gente foi tocar. O Robert Plant fala sobre esse show até numa matéria da Rolling Stone. que a gente tocou com ele num anfiteatro, que é onde foi filmado... Você lembra daquele filme Gladiador? Lembro. O Gladiador, ele não foi filmado na Itália. O Gladiador foi filmado na Tunísia, aquela cena. Sério? Mas a da Arena, do Coliseu? Sim, sim, sim. Mas é um Coliseu mesmo ou é de computador? Sim, não. É real. É? É real e a gente tocou lá. Olha só, que legal. E foi uma loucura, a gente abrindo pro Robert Plant. E aí foi uma loucura, cara, porque o engraçado dessa história é que eu pensando... Pô, a gente não tem gravadora na Tunísia, a gente não... Pô, legal, o Olivia tá levando a gente, mas... Cara, aquela coisa, né? Como é que será que é na África? Cara, já sentei no avião, abri o jornal, o jornal de lá. Cara, uma foto da gente imensa, falando do show e tal. Que legal. E aí, chegamos lá, eu fiquei chocado, todo mundo cantando as músicas, assim. Uau. E eu falei, mas como? E aí eu descobri, porque na época, eles tinham... Igual tinha nos anos 80 aquela coisa de tape trading, a galera trocava fitas e tal. Ah, sim, sim. Na Tunísia eles faziam diferente. É um país pobre, né, velho? Então, eles se juntavam todo fim de semana nos cybercafés e cada um levava seu CD. E eles trocavam, cada um comprava um disco, ou a gente fazia. Eu comprei o disco do Ozzy, você comprou esse DC? Vamos ouvir junto. Eu pego o teu cassete, a gente grava, porque não tem dinheiro pra comprar os dois discos e... Sim. E o país... Então, eu me deixo... Eu ia nos encontros de ouvir música e depois não me chamavam mais, porque eu só levava Getrotal e Halseys. Jura? É, eles não me convidavam. Aí eu comecei a levar brush, outras coisas.